Olha só, muitos pais ou responsáveis já devem estar preocupados com a volta às aulas, né? Organizar material escolar, colocar a carteirinha de vacinação em dia, readaptar as crianças aos horários da nova rotina. Se você tem filhos ou netos e ainda não se preparou, nós vamos dar algumas dicas. Daniele tem quatro filhos, a Beatriz, o Daniel, o Emanuel e a Elisa. Ela segue a risca ou cronograma que ela mesma faz para não se atrapalhar em meio às atividades dos pequenos. Na agenda do celular, ela vai colocando as tarefas que todos têm que cumprir para que a casa funcione em perfeita harmonia. Ou minha supervisão ou supervisão do meu marido. Então, quando eu não estou em casa, é ele que está. Então, a gente meio que alterna dentro do possível, porque também minha rotina é puxada dele também. Nós temos horários flexíveis. Então, quando eu estou na rua, resolvendo coisa, ou na faculdade, ou dando aula de reforço, ele está em casa com as crianças ou as crianças estão na escola. A pré-temporada de volta às aulas é momento de ver se a carteirinha de vacinação está em dia, cuidar ainda mais da saúde e higiene bucal, organizar o estojo e os materiais escolares. Tudo para que as crianças se adaptem naturalmente aos horários e obrigações que a escola impõe. Eu vou adaptando o horário de acordar e dormir, para eles já irem se adaptando com o horário da escola, que acordam bem cedo e saem cedo. E vou também incluindo algumas atividades, natação, porque eu dou férias para eles de tudo, né? Da aula de música, natação. Então, assim, a volta da natação e da música precede a aula. Só na rede municipal de ensino de São José do Rio Preto, são quase 40 mil alunos matriculados. E já já, estes portões vão ser abertos para receber mais uma vez os estudantes. Enquanto isso não acontece, a garotada pode ainda aproveitar os últimos dias de descanso, mas a pediatra passa algumas orientações para evitar problemas na tão esperada volta às aulas. Fazer a criança dormir mais cedo, já ir acordando mais cedo, checar a carteirinha de vacinação, se está ok, uniforme, material escolar, envolver a criança. A criança adora ir atrás de material escolar. O envolvimento dos pais é essencial para um bom retorno às aulas, para que a criança vá para a escola feliz.